Qual foi a maior freada que você já deu na sua vida? E qual foi a vez que você disse, eu bem cheguei, eu falo assim, eu não vou frear. De repente, aquele encontro com o Eval Rossano, que foi teu marido, aquele beijo, aquele primeiro beijo, tu falou, ai, eu vou frear, eu não vou frear, ai, eu vou frear, eu não vou frear. Agora eu beijo, agora eu não beijo, ai. Você fez aquele joguinho? Com ele não tinha jogo, não. Não tinha jogo, não? Não, não tinha jogo. Foi logo pá, glu, glu, ia, ia. Depois, já foi difícil pra conversar. Foi ver, a gente teve que pegar o avião e ir embora. Ah, você foi beijar só depois do avião? Só na maior, que sério. Que mulher difícil. Não, tem uma foto nossa, ali, atravessando pra ir pra estátua da liberdade, que um fotógrafo dessas revistas aí brasileiras fotografou a gente. Caramba. Vocês não tem nenhuma foto não da Lívia? Pra gente mostrar aqui a Lívia? É que tem aí uma reportagem de... Era o século passado, estava retrasado. Não foi nem o passado, era o retrasado. Ela, nessa época aí, pra ver o... A Lívia, ela derrubava o... Vê cá, aí você fez esse charme, aí falou, só vou beijar em Nova Iorque. Você vê como é que é a vida, ô Rabelo? Mas isso aqui é legal, bicho. Não é qualquer beijo. Pô, pra beijar a Nívia Maria, ô Rabelo, a estrela das estrelas falou, você me quer? O primeiro beijo vai ser em Nova Iorque. Isso é uma mulher cheia, não sabe? Na estátua da Lívia, aí embaixo da estátua da Lívia. Ela teve que pegar um avião, atravessar o mundo pra dar o primeiro beijo. É, mas assim... Mas esse romantismo não existe mais, né? Não sei se as pessoas... Olha, eu acho que existe, sim. Eu vejo a minha filha, a Vanessa, que está aqui passando. Eu vejo... Eu tenho muito carinho pelo meu genro. E eu vejo os dois de uma maturidade, de um romantismo, de um afeto, de uma educação, de uma ligação tão bonita, tão gostosa e tão... Bacana, né? Não vê cartezão assim de volta, mas é tão bonito que eu falo assim, ah, não, tem, tem sim. Existe, né? Existe nessa geração que está aí. Tem, com certeza. Tem, tem. É difícil. Não, é diferente, bicho. Antigamente... Aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse amor é lindo. Olha que que é. Nossa, ela é uma delícia essa amor. Olha a pouquinho. Olha a boninha. Olha o olhar. Quando você beijou o Herval Rossano, você beijou de olho fechado ou de olho aberto? Olha só. Aí já era, não sei qual era. De olho aberto. De olho aberto? Você beijava de olho aberto? Sim. Estou com o jogo. Estava viajando. Você acha que eu vou perceber que isso? São as perguntas picantes do papagaio. Falante. Olha que tudo era fechado. Esse sorriso você dava, você dava para conquistar as pessoas? Esse sorriso era aquele, não vem, não vem que não vai ter condição. É o que eu tento dar até hoje. Esse sorriso que encanta o Brasil, dá muitos anos. É aquilo que eu falei. Um brilho no olhar e um sorriso na boca, gente. Você conquistou o país. Pode você não estar se sentindo bem, mas vai fazer bem para o outro. Ele vai te olhar e vai ficar acarinhado ali, vai se sentir acarinhado. Uma grande verdade. Um brilho no olhar e vai ficar acarinhado ali, 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 vai ficar acarinhado ali.